Vai para a cobrança aqui. É o Maradona na cobrança. É o Maradona que vai para a cobrança. Vai ser autorizado aqui a falta para a cobrança. Levantou na boca do gol direto. Fulgão! Foi junto o velho, o galinha. Galinha maravilhoso. Galinha fantástico. De cabeça. Ele acreditou até o final da jogada. Ela foi morrer nos fundos da rede. Me traz mais detalhe do gol, seu Cardoso. É isso mesmo. O jogador Maradona estava no banco de reserva. Foi cobrar falta. A bola desceu. Bem baixinha, bem baixinha. Maradona batou a falta. E o galinha complementou. De cabeça. Rastando a cabeça no chão. O placar mudou aqui no estádio. Luiz Benezes Pimentão. Foi junto o velho. Tem dois. Grêmio. Grêmio tem zero. E agora tem ganhador. Tchau.